O senhor participou da reunião com diversas autoridades na quarta-feira, realizada pelo governo federal, com governos dos estados, tanto da Amazônia quanto do Pantanal, mas queria começar especificamente sobre esse recorde histórico, seca mais severa desde que se tem a série histórica iniciada em 1980. E ela chegou de forma antecipada. Isso significa que, inevitavelmente, os focos de incêndio vão também bater um recorde ou ainda há tempo para se evitar o que aconteceu, se não me engano, em 2020, quando se teve ali a curva com maior incidência de incêndios na região amazônica. Mais uma vez, boa tarde. Bem-vindo, secretário. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos. De fato, nós estamos vivendo esse ano um movimento que todos estão sabendo. Mudanças climáticas chegaram e chegaram com força total. No ano passado, nós já tivemos uma seca muito forte na Amazônia. E o fato é que, no intervalo entre uma seca e outra, choveu muito abaixo do que chove normalmente. Isso já está acontecendo nos últimos dez anos. Se a gente observar a curva de seca e de chuvas, do fluxo hídrico na região, a gente observa que o período chuvoso e de cheias está sendo muito menor nos últimos dez anos. E agora, do ano passado para cá, a gente teve essa seca mais forte esse ano e antecipou também. Esse é um outro problema. O que normalmente acontecia só em agosto, setembro, começou em junho, julho, causando ainda mais dificuldades, tanto de abastecimento à população, porque na Amazônia os rios são a principal veio de locomoção, de transporte de produtos, inclusive água mesmo, gás, combustíveis, etc. Mas também agora a questão dos incêndios. Os incêndios florestais, infelizmente, eles já estão num índice mais alto que a média dos últimos anos. E isso tem a ver com três fatores. O primeiro deles é que, de fato, nós já estamos sofrendo os efeitos das mudanças climáticas globais na Amazônia. Além do fenômeno El Ninho e do aquecimento do Atlântico, as mudanças climáticas estão tornando estes fenômenos sazonais ainda mais intensos. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tendo também a população na ponta usando muito fogo, seja para queimar pasto, seja para queimar lixo, seja até mesmo para caça, no caso de algumas comunidades que ainda usam esses mecanismos. E o fogo agora, nessas condições, com a floresta mais vulnerável, mais seca, ele se alastra muito mais rápido. Se a gente considerar que a temperatura média está mais alta, isso também favorece, infelizmente, os incêndios num volume muito maior do que nos anos anteriores. Apesar do governo federal ter hoje o maior contingente de combate a incêndios no Brasil, quase 2.500 homens espalhados por todo o Brasil, 1.500 na Amazônia, mil combatentes, somando defesa, Ministério da Defesa, Marinha, Aeronáutica, Exército, IBAMA, ICMBio, brigadistas voluntários. Nós estamos com uma frente de guerra, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. O problema é que a questão climática torna esse desafio ainda mais perigoso e mais difícil de inverter.